Mas essa pergunta é primeiro pra você. Vamos falar agora sobre, tá, relacionamento casual. As coisas estão mais libertinas do que nunca, digamos assim, se a gente for analisar o contexto geral. Pro Adriles não é um problema. Eu não sei não, mas tudo isso. O contexto geral, hoje, as pessoas, elas estão mais focadas em relacionamento casual do que em relacionamento de longo prazo. O que você acha sobre isso? Eu acho triste. Um relacionamento casual e um relacionamento concreto. Eu acho que o mundo seria tão mais bonito se as pessoas estivessem focadas em relacionamentos a longo prazo, se as pessoas estivessem dispostas a ceder o que é necessário e receber o que vem junto em um relacionamento a longo prazo. Você vê também que, por exemplo, o fato das pessoas não ver graça no namoro e tal, querer muita apegação. Eu acho isso triste. Não acho, não. Querer ficar com vários caras ou o cara com várias mulheres. O relacionamento sério, ele envolve você ceder muita coisa, você abrir mão de muita coisa. Envolve isso de ambos os lados. Eu abro mão de hábitos cotidianos meus que eu sei que incomodam. Assim como eu sei que ele também abre mão de hábitos cotidianos que me incomodariam. E eu acho muito legal quando a pessoa consegue fazer, seguir esse arranjo. Mas aí também, se você não tá procurando por isso, eu só não acho legal a promiscuidade que envolve essa história de ficar em relacionamento casual ou poliamor e esse monte de coisa que estão inventando hoje em dia. Eu não sei, eu sou uma pessoa que é contrária à promiscuidade por motivos óbvios. É, fica mazinha. É a utopia da minha cabeça. Não, não é a utopia. Não é não, você tá certa. Você também acha, só pra finalizar. Gente, o que tá fruto. Eu ia perguntar que... Tá, e quando isso acontece muito cedo? Essa sexualização muito cedo, muito precoce. Já na época da escola, já fazendo algo escondido dos pais. Cara, por exemplo, eu comecei o meu namoro tão cedo numa idade que eu não gostaria que a minha filha começasse. Então eu dou graças a Deus que eu dei certo com ele. Sabe? Mas nem todo mundo nessa época tava namorando também, né? É, e porque tava ocupado demais ficando com um monte de menino na fechinha da escola. E isso eu acho o fim da picada. Ah, deixa os adolescentes ficarem. Mas cara, 13 anos não é dólar. 14 anos.